E aí pessoal, beleza? A DC Fandome está chegando. Daqui poucas semanas a gente vai ter a DC Fandome em 24 horas de programação. A gente até fez um vídeo aqui sobre a DC Fandome, não deixa de conferir aqui no canal. E eu tenho certeza que assim que lançar, assim que começar, serão toneladas de informações sobre o universo DC. E com tanta informação assim, que vai sair ainda na Fandome, não tem como eles segurarem todas essas. Eu tenho certeza que a maioria delas, e as principais, vão ser surpresas. Eles vão conseguir segurar para ser de fato novidade e dar esse boom aí de notícia. Mas até lá, uma coisa vai vazando, outra coisa vai vazando. E quando é vazamento, a gente traz aqui, a gente não sabe se confirma ou não, né? E como é vazamento, é por isso que chama vazamento. É porque vazou, porque se não fosse vazamento e fosse oficial, chamava oficial, era notícia. E no site oficial da Fandome, tem lá o lugar de perguntas, né? E nas perguntas tem lá, filme secreto 1, filme secreto 2, quais seriam esses dois filmes, ou quais serão esses dois filmes, né? Que vão ser lançados aí, que serão anunciados na Fandome. Existe muita especulação, né? De quais seriam esses filmes. Até da trincheira do Aquaman pode ter esse filme também. Mas existem dois filmes que existe uma possibilidade muito grande de ser eles, esses filmes anunciados. E se você é do futuro aí, já sabe a resposta, já sabe quais são os seus filmes, por favor, volta aqui e me avisa, né? Vai que o que eu falar aqui tá errado. A gente não sabe exatamente porque são rumores. E esses dois filmes que eu vou trazer aqui são os filmes dos possíveis. Filmes da Zatanna e Ravenna. Duas personagens que têm uma fanbase muito forte. Então por que seriam esses dois filmes aí, grandes potenciais de estarem nessa lista dos dois filmes? Gente, pode ser os dois filmes, pode ser um dos dois, pode não ser nenhum desses dois, ou pode ser um nessa Fandome e daqui o outro filme ser anunciado daqui uns tempos também. A gente não sabe. Mas existem boas razões para ser pelo menos um desses dois filmes. E vamos falar essas razões aqui, mas primeiro inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho também para você receber as notificações. e não perder vídeo nenhum, porque é hora de falar de Zatanna e Ravenna. Essas duas personagens, uma das razões que podem ser esses dois filmes aí, porque são personagens fortes. Eles têm uma fanbase muito boa. Ou seja, são personagens comercialmente interessantes. Outra razão que pode ser esses dois filmes, é que são dois filmes com personagens femininos. E os personagens femininos da DC têm tido um destaque. Um deles é a Arlequina, né, que se destacou no disco de um suicida, e depois, tipo, ganhou um filme solo aí no Aves de Rapina. E a Mulher Maravilha, que já tem, vai ter o filme dela em breve saindo, mas são duas personagens fortes. Então, o fato de serem personagens femininas, isso é bastante comercial, isso é muito bom para a empresa. Além disso, a Mulher Maravilha e a Arlequina são duas personagens brancas. E é hora da Warner também colocar personagens, colocar atrizes de outras etnias. Então, é uma ótima oportunidade para duas atrizes asiáticas. Pode ser uma asiática mais oriental, ou uma mais do Oriente Médio. Então, é uma chance também de ampliar o mercado, ampliar esse público. Uma outra razão é que já existe por aí uma bruxinha vermelha fazendo sucesso, angariando aí cada vez mais fãs, tanto que vai ter uma série própria dela. E criar essas duas personagens, Zatanna e Ravenna, seria uma forma de manter aí a concorrência, fazer um paralelo de bruxarias aí no cinema. Se você não conhece essas duas personagens, não tem problema, a gente faz um resumo básico aqui, que você vai saber direitinho quem que é. A Zatanna, ela é uma mágica, e ela fala os feitiços, ela joga os feitiços falando as frases ao contrário. Então, ela é bastante interessante, porque isso a gente não viu direito no cinema, então é uma oportunidade de ver isso. E a Ravenna, ela é uma personagem, ela é mágica também, mas ela mexe também com telepatia e tal, e ela tem dentro dela, o pai dela fica aprisionado, o pai dela, um demônio, fica aprisionado dentro dela, e fica ali conversando, atormentando ela. Quando ela perde o controle emocional, ela tem que ficar segurando o controle emocional, para ele não sair, porque quando ela perde o controle, ele sai, e ele sai mais ou menos com alguma frequência. Então, com todos esses motivos aí, são boas razões para a gente ter esses dois filmes anunciados em breve na fandom. E você, o que você acha? Serão esses dois filmes mesmo? Será um deles? Não será nenhum deles também? Volta do futuro e me conta aí, que eu também quero saber. Essa foi a minha opinião, qual que é a sua? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!